Eu me entreguei, fui fiel Brasilei uma vez Chora por bem, minha falta de você Saudade de você, saudade de você De manhã saudade de você Tinha o meu bebê, tinha o meu bebê Hoje eu era pra mim, minha falta de você Saudade de você, saudade de você De manhã saudade de você Tinha o meu bebê, tinha o meu bebê Oh, meu amor de amor Hoje eu era pra mim, minha falta de você Só um bebê, foi bonito Foi bonito, foi Foi intenso, foi Fui verdadeiro, mais sincero Sei que fui capaz Fui muito certo E te mostrei Fui muito mais sincero Me doei, me entreguei e fui pião Ela é toda a direção, assim eu peguei Hoje eu abordei, eu falo que eu sei Saudade de você Eu quero me acordar de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu abordei, eu falo que eu sei Saudade de você Eu quero me acordar de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu abordei, eu falo que eu sei Saudade de você Eu quero me acordar de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu abordei, eu falo que eu sei Saudade de você Eu quero me acordar de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Bom dia, meu bebê Eu vou me acordar de manhã, só prazer